Amém. 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 Espírito divino, do Pai a promissão, serenca a honra de ativação ao chão. Eu, Tua, Deus consagro, em Cristo vivo ao Cá. Ó, desce em coro santo, do céu em do céu lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Sobre Suas asas Te acolherá, Deus relagará por Ti. Deus cuidará de Ti, no Teu viver, no Teu sofrer. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o coração malgrindade e dor, Deus relagará por Ti. Tu te acolherá por Ti, no Teu viver, no Teu sofrer. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti, no Teu viver, no Teu sofrer. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Tudo o que pede em mim estará, Deus relagará por Ti. Tudo o que precisa não negará, Deus relagará por Ti. Deus relagará por Ti. Deus relagará por Ti, no Teu viver, no Teu sofrer. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Se o glória te acompanhará, Deus relagará por Ti. Na mal que Deus não foi, hoje nós temos ó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é Jesus, Ele cura sim Derrame o seu sangue puro, trague-me a mim Quando dito sou de azeite, sou curado em mim Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é Jesus, Ele cura sim Sua noção é bem segura, cura em Jesus Ele é o passador da vida, derramou a Deus Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é Jesus, Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória, tem um risco Glória a Deus, que cruza os amas, traia o reventor Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é Jesus, Ele cura sim Glória a Deus, que cruza os amas, traia o reventor Eu te dou Eu te dou Glória a Deus, que cruza os amas, traia o reventor Glória a Deus, que cruza os amas, traia o reventor Glória a Deus, que cruza os amas da vida, eu te dou Eu te dou a gente do meu Salvador Dá-me salve ao que vindo Pois seu sangue limpa pecado Glória ao filho muito amado Quem merece o louvor Temos glória a seu nome Ao comigo, ao reino Eu te dou a gente do meu Salvador Dá-me salve ao que vindo Pois seu sangue limpa pecado Temos mais ação do Espírito Mil conflores por seu dom Tua graça tão imensa Glória a Deus que ele é bom Eu te dou a gente do meu Salvador Eu te dou a gente do meu Salvador Glória ao meu Salvador Glória ao meu Salvador Glória a glória a Jesus Glória a glória a Santo Espírito A Deus vindo nossa luz Glória a glória a Santo espírita Eu te dou a gente do meu Salvador A glória a Deus E glória a glória a Santo Espírito Aménito Aleluia! Olha! Olha! 4, 5, 6, 7, 9, 10. Olha! Esses dois, você conhece? Grata nova, Deus, o amor Hoje é um mundo pecador Nossa nova, ele é do amor É o de Deus Guaramos nos salvadores Grata nova, Deus, o amor Hoje é um mundo pecador Doce nova, ele é do amor Grata nova, Deus, o Salvador Serve, desviado Porém, nos caminhos do Senhor Desconhece, desconfia Deste Deus, o Deus de amor Grata nova, doce, nota Vem nas vales do Senhor Escutar com alegria Deus é luz Deus é amor Com ofertas, drogas, mortas Sacrifícios, sem valor Enganado, Cristo, amor Obrigado Amor 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 Ó rosto, mexe a dores, desprezando o Deus de amor. Trata nova, jovem-se nova, entre os lábios do Senhor. Escutai com a alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz de fim da rede, quando desce, mostra o vinte pecador. Que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Fala os corações, os perigos, mostra o dia salvador. Que sem fim proclama, amaremos, Deus é luz, Deus é amor. Agora, vamos lá, Matias, esse aqui é... Vinte e seis. 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 Vinte e cinco. a multidão e cantando a nova chegada nos que vencem na inovação pensa como será orgulhoso ter o rio da vida e luz luz das margens e o carbo são a glória de nosso Jesus a bela da perfeita a aurora pois Deus fez o maluquinhará e o poder com sua esposa noite e dia esvandecerá pensa na celestia que a terra chega de o ar e das águas da doce a harmonia ao passar o jorna sobrirá mesmo em dores que levam a morte ser constante no volte da paz é Jesus o fiel verás ser glorioso pensar as grandezas nos prazeres que acordem aqui qual será resultar as riquezas que esperam os salvos e os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória também não ameia viver ó amigo nessa famosa Jerusalém vamos ficar em casa no chão glória Deus vai te guiar glória Deus vai te guiar com sua forte amém amém manda se carregado de tristeza e dor sem nenhum auxílio nenhum salvador é a vida mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem leva tua luz Deus vai te guiar com sua forte mão pode descansar na tripulação seja tua vida livre de pesar em tristeza e vida Deus vai te guiar toda cada ponte Ele quer levar a mandor lida ouve o seu falar senda espinosa ele já mudou morte a prontosa hoje suportou Deus vai te guiar com sua forte mão pode descansar na na tripulação seja tua vida livre de pesar em tristeza e vida Deus vai te guiar se estás tentado Deus te ajudará sempre confiando te libertará as pisadas segue do Deus mal a luz creme Deus prossegue seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão pode descansar na tripulação seja tua vida feliz de pesar em tristeza e vida Deus vai te guiar aleluia meu Deus glória aleluia meu Deus glória 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 antes da gente estar agora fazendo a leitura da palavra vamos fazer só mais uma oração todos juntos essa oração específica a gente vai fazer todos juntos fazer uma só oração pelo galer amém 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 Amém. 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 Neste momento, o Senhor veio falar a Santa Palavra. Amém. Trazendo a vontade do Senhor para os nossos corações. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ela foi em convocância, ela foi na mesma coisa, né? Apesar de que foi muito diferente da palavra de Deus, ela vem assim com convocância, né? Ela vem convertendo uma palavra para a outra, né? Então, o segundo é que a gente fala sobre isso, porque eles não são de história, né? Então, a gente foi, né? Tinha um tempo feito de desaboração, com aquelas histórias de Deus. Quando a gente estava mudando, né? E estava numa instalação, e hoje, o Espírito Santo veio muito forte, não comecei a falar em língua de Deus, né? O Espírito Santo veio falar, não comecei a falar, não comecei a falar. Isso foi na minha igreja, que eu deixou ouvindo a minha igreja, que eu estava sã no meu povo, né? O meu povo teve minha igreja, que eu contasse um dia isso, né? Um tempo, esses dias, esses próximos dias, né? Virar uma grande, grande de novo, de sua igreja. De novo, né? Por esses dias, virar um novo novo, de sua igreja, né? Virar um novo momento, de novo, de sua igreja. né? Para a igreja. Por outros dias, né? Que eu estou ouvindo a minha igreja, do meu povo, e por esse dias, que há um grande, há um novo momento, né? Um grande, um grande, um novo momento, de renovação, o Espírito, né? Ele é aparecido na minha igreja, né? E nós, às vezes, não temos isso, porque eu estou voltando a minha igreja. clarei mesmo. Abaí je number... e agora, Jesus, fortes. Eu... Eu estava tão ligado, ligado, de eu não nos quero eyeing, de eu não me lemagar, da tal happiness, da tal goodness, do meu nome, do céu ser humano. Eu devo, eu devo, eu devo, Deus está derrubando Tanta opção, tanto novo Pelo ocidente, tem os teus olhos Tanta coisa maravilhosa que Deus está Para o rei após o início Como o rei após o início Amém? Eu vou me conhecer com todos aqui Mas eu vou te falar Sobre quebrar Qual a justiça ali Não pra ele mais naqueles que eu falava Se ele vai falar Porque está quebrando Amém 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 Aleluia Glória a Deus Amém 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 Amém. 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 Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pelo sangue, 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 pelo sang que seja com todos nós que esperamos que seja o nome do nosso Senhor salvador Jesus Cristo que todos que lhe digam Amém Aleluia Senhor